E aí Olha quem está de volta Olha que milagre É o seguinte, vamos comentar aqui Não gosto de gravar vídeo calminho Não gosto, é muito bom Acho que agora já está melhor Vídeo com raiva Presta atenção, você que quer fazer um canal no YouTube Você não vai gravar um vídeo normalzinho Você quer gravar um vídeo com raiva Beleza, tem que gravar um vídeo com raiva Dica que eu vou gravar um vídeo com raiva aqui, galera Beleza, é nóis Mas pra gravar um vídeo com raiva tem que ter uma música muito legal A música vai ser assim A história começou como um relógio esquisito Não sei o que lá, não sei lá no meu ouvido Agora tem poderes e com ele faz o nível bem-te Bem-te Com seus poderes a combater E os inimigos que vai vencer Vem como nós entrou Moleque mutirado, seja onde for Beleza Entra no meu grupo do Discord e vai estar na descrição Tamo lá pro vídeo Salve galera, eu sou o Chato E tem mais um vídeo pro canal Mas se for novo aqui, mano, já deixa o seu like Se inscreve, ativa a sua notificação E vira-mail que você vai estar ajudando bastante o canal De volta um vídeo pro amigo aí, mano Tô com raiva 30k Vamo lá, várias notícias Tamo lá, passei no canal do Marcelo Claro que vai ser em modo Então vamo lá Primeira coisa aqui que tá todo mundo comentando Que vai ser o novo negócio do Robux O fim do Robux Eu não sei se vai ser o fim do Robux Ou se eles vão mudar só aquele Tipo aquele sinalzinho do Robux Eu não sei se eles vão colocar outro E pode ser esse aqui, mano Tá todo mundo falando Pra ser esse aqui O caso em português Eu acho que esse cara trabalha pro Roblox O Roblox pediu pra ele fazer Uma coisa diferente E ele fez O Roblox definitivamente mudará o ícone do Robux Olha, tá vendo? É só o ícone do Robux Não o Robux que vai embora Aqui está o que aparece em duas variedades, mano Duas variedades, eu não sei qual que vai ser Eu não sei se vai ser os dois Mas na minha opinião, mano Podia criar umas coisas mais bonitas Aqui, ó, os pessoal já acharam Ah, não, que foi ele mesmo Aqui, ó Este, este Este não estão em produção ainda Mas achei-los em game Game test Ah, game test Que eles estão fazendo, mano Tem várias pessoas aqui, ó Tô comentando sobre eles Sobre esses negócios Sobre essas coisas aqui, mano Na minha opinião Esse negócio tá meio feio, mano Não é nada comparado com o Robux O Robux é aquele O R normal do Robux Esse aqui não tem nada de R, mano Eu nunca entendi que foi nada Acho que ele quis um símbolo Meio diferente Enquanto isso é um símbolo de nazista, velho Então, mano, então vai lá Deixa o like, se inscreve Mano, também tem aquelas coisas lá Da regra do YouTube Que os YouTube de Roblox Provavelmente os YouTube de Roblox Vão me que falir, velho, me que parar o canal Porque eu não sei se o YouTube vai considerar o Roblox Como conteúdo para criança Mas eu acho que sim Porque até o Roblox nem tem essas regras De coisa para criança O YouTube lançaram algumas coisas aqui, ó Hoje estamos compartilhando várias alterações Criadas para proteger, melhorar Melhorar os dados de conteúdo infantil do YouTube A partir de quatro meses Vão ter quatro meses e eles vão aplicar essas regras A primeira regra é que Trataremos de dados de qualquer pessoas Que assistam ao conteúdo infantil Tipo, o Roblox e o Roblox se for considerado como infantil Tipo, não vou receber notificação Tem várias coisas aqui, mano Reconhecer lei, mano Vou ler só os mais importantes Os anúncios personalizados deixarão de ser exibido Em conteúdo para crianças Não vou poder, tipo Colocar os anúncios Acho que o próprio YouTube vai fazer isso aqui Porque o recurso como comentários e notificação Não estarão mais disponíveis em vídeos feitos para criança Tá vendo? Se o Roblox for isso, mano Meu Deus, vai vários Todo mundo que grava Roblox vai acabar caindo Aí você vai ver Muitas pessoas vão acabar mudando de conteúdo Os criadores terão que identificar o conteúdo criado para crianças Além disso, encontraremos vídeos nessas Vídeos nessa categoria usado o aprendizado de máquina Isso aqui, mano Eles estão fazendo isso aqui É mais para isso aqui, ó YouTube Kids Por isso que eles querem fazer meio que essa atualização Porque muitas pessoas não usam YouTube Kids Porque tipo Pai, mãe, filho Eles não assistem vídeo Tipo, não assistem vídeo sozinho Não assiste vídeo É, não assiste sozinho Não, é, buguei Tipo, eles assistem vídeo só que separado Tipo, o pai assiste o canto, a mãe assiste o canto O filho assiste em outro Eles não assistem junto E YouTube tem medo que isso acaba prejudicando com algumas crianças Já receberam denúncia Não denúncia Tipo, as pessoas reclamando sobre o YouTube Por isso que criaram esse YouTube Kids Para as crianças E alguns YouTube podem passar para outra plataforma Pois vocês vão perder muitas visualizações Muitos inscritos Não, os inscritos não vão perder Vão continuar inscritos Mas tipo Os likes que eles pegam Tipo As metas deles lá Não vai ser a mesma Porque muitas pessoas não vão passar para o YouTube Kids Eu sei que eu expliquei tudo errado Mas, mano, é melhor você ir lá no Twitter do Roblox E ler com calma, né Porque, hein, mano Essa notícia vai ferrar muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas não gostaram Principalmente na nossa aqui, mano Tem vários YouTube de Roblox Tem eu, Marcelo Lights, Henrique Tem o Faraon, mano Tem muitas pessoas que gravam Eu não sei se as notícias que nós gravam Não sei se vai ser afetada com isso Mas como o nosso conteúdo é de Roblox Pode ser que mude Mano, sobre o RB Battle Do Roblox aqui Que foi esse evento Que começou aí, mano Várias pessoas estão pensando Que são players Que vão ganhar Um milhão de Roblox, mano Não é não, mano Não caia nessa mentira Não são players Que vão ganhar São YouTube São um desses YouTube Aqui, também Tem todos esses YouTube Aqui YouTube Esquilingos Aqui, ó E todos eles Tem o conteúdo de Roblox São eles Um deles Vai ganhar Um milhão de Roblox, mano Eu tava vendo Em alguns Mais No Instagram Ou no Instagram Ou no Twitter E no Discord Tinha pessoas pensando Que eram os players Que vão ganhar Eu acho que Ninguém avisou Então avisaram Falou meio que Um clickbait, mano Não são Eles vão fazer Tipo uma disputa Tipo aqui o Krippcraft E mais os M&M Eles vão fazer uma disputa Eles dois No jailbreak Aí quem ganhar Vai passar pra cá E é igual Esses dois Aqui Quem vai passar pra cá Um desses dois Pra cá Pra cá Pra cá Aí passaram pra cá E com isso aqui Já vai ter as quartas De final Depois passa Para a semifinal Aí a semifinal Um exemplo O Kripp Ganhou aqui Aqui É o Kripp Ele já vai estar Aqui na semifinal Vai ele Contra essa pessoa Que passar aqui E as duas Vou parar Afinal Então é só isso Aqui Afinal Vai ganhar um milhão De robux E tem uma coisa Também Que eu ensinei Mas vou Vídeo Vídeo E tem os vídeos De como ganhar As coisas Aqui Mano Tem esse chapéu Grátis Aqui E tem uma coisa Tá vendo Todos esse YouTube Você vai votar Em um Se essa pessoa Que ela votou Ela ganhar Aqui Afinal Esses milhão Você também Vai ganhar Alguma coisa Até agora Eu não sei O que vai ganhar Mas tem esse chapéu Grátis Aqui E também Se você não votou Só você descer Pra baixo Assim Que vai ter As pessoas Lá Pra você votar Aqui São os minigames Aqui E aqui São todos Os YouTube Já saiu Alguns vídeos Das negóças Deles Eu até Vim no canal Esqueci Esses vídeos Aqui Eu vi Esse aqui Foi lá No Flitter Fácil Que é o Flitter Fácil O único joguinho Que eu gosto E eu vi Do Jill Break Aqui Do Quicker Craft Não Não vi Não Tava em estreia Eu não vi Ainda Se você quiser Vê Só você Ir aqui Roblox Pronto Roblox Pronto Com Barra Battle Só você quiser Vou deixar o link Aqui na descrição Pra você ver Ou então Só você Em um vídeo Meu Que eu deixei O link Lá Também Ou então Só você Vim no Do seu Roblox Vai estar O evento Do seu Não apareceu Aí Eu não sei Eu vou tentar Ver Como é que Resolve Esse negócio Ah não Mano Só porque Eu quero começar A gravar Ficou de noite Mano O Jill Break Tá mal bonito Meu Quando o Pedro E o Alan Falou que o Jill Break Tava lindo Eu não tinha Acreditado Não De noite Com gráfico No 2 27 FPS Olha como é Que não Tá bonito Olha essas luz Olha os Raios de luz Que bonito Mano Tá bonito Do Jill Break Mano Eu não comprei Esse carro Agora da polícia Muito obrigado Quem manda o cofre Quem manda o cofre Eu vou tirar print Eu vou mandar salve No próximo vídeo Então manda o cofre E manda o cofre E o Jill Break Eu vou pegar O top O top Que é um carro Passa Aqui mano Mano O Jill Break Tá muito lindo Vé Tinho Como é que Tá claro Aqui Imagina Para os caras Que jogam Com gráfico No 10 Mano Tem tanto tempo Para o jogo Do Jill Break Olha para isso Aqui Mano Agora Vou pegar Essa reta Aqui ZUM Se você joga Do Jill Break Comenta aí Comenta Quanto de dinheiro Você tem Eu tenho 9 milhão Vai irmão Tem pouco Deu esse dinheiro Mano O cara de cara Me deu dinheiro O William O Tech Tech Game O YouTube Se é bizarro No YouTube Até que Você vê o canal Dele mano O cara me deu Um 2 milhão O William Também mano O William XD O cara me deu Uns 2 milhão Também mano Os caras Mal humilde Caramba Humilde também Os caras É rico Para caraca Vé O cara me deu 2 milhão Eu falei Caraca Qual o carro Chega Tá voando Mano Caraca Nem carregou Minha internet O prédio Veio Eu pensei Aqui Tá tudo Brilhando Aqui Até agora Veio Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau